Jesus, bom é te amar E exaltar teu nome pra sempre, Senhor Jesus, quero te adorar E bem dizer teu nome pra sempre, Senhor Graças te dou pelo teu grande amor Por tua morte me deste coração adorador Hoje estou restaurado e vivo para te exaltar E te glorificar Tu és pra mim Meu maior tesouro Tu és pra mim Riqueza sem fim Tu és pra mim Fonte de vida És meu maior amor Jesus, bom é te amar E exaltar teu nome pra sempre, Senhor Jesus, quero te adorar E bem dizer teu nome pra sempre, Senhor Graças te dou pelo teu grande amor Por tua morte me deste coração adorador Hoje estou restaurado Hoje estou restaurado E vivo para te exaltar E te glorificar Tu és pra mim Tu és pra mim Meu maior tesouro Tu és pra mim Riqueza sem fim Tu és pra mim Fonte de vida Fonte de vida E surgiu para a nossa justificação E surgiu para a nossa justificação Por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens Para a redenção e vida Graças te dou pelo teu grande amor Graças te dou pelo teu grande amor Por tua morte me deste coração adorador Hoje estou restaurado E vivo para a nossa justificação E vivo para te exaltar E te glorificar Tu és pra mim Meu maior tesouro Tu és pra mim Riqueza sem fim Tu és pra mim Tu és pra mim Fonte de vida 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 Riqueza sem fim Tu és pra mim Fonte de vida És meu maior amor Fonte de vida